O evento aqui, o pessoal foi feliz em escolher o Parque de Simucã, é um pessoal que eu conhecia, um lugar muito bacana, as trilhas estão show, o evento muito bem organizado. Olha, a primeira vista, o evento está muito show, já está indo muito com a galera do Motambike, São Paulo, vai dar muito público, muita galera vai vir assistir, a pista vai ser muito legal, o público assistir, tem uma parte do Rockguider muito perto da largada, o pessoal vai estar assistindo a largada, ao mesmo tempo vai ver uma descida no Rockguider. Bom, aqui o preparado brasileiro é uma competição única na temporada, o Parque de Simucã é um local já conhecido, já por ter realizado outras competições, eu mesmo tive a oportunidade de competir aqui desde as primeiras 12 horas, e é um local muito bacana, é uma pista bem distribuída. Obrigado. 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 Bom, precisamos esperar muito para as posições, vão conseguir chegar ali entre os 5 primeiros. Hoje a gente escutou aqui o Campeonato Brasileiro, aqui no Parque Semucães de Pincotia, a gente teve uma prova aqui que foi espetacular, eu acho, todos os atletas aí do Brasil, e o ritmo foi muito forte desde o início, a gente tem uma pista aqui que é muito veloz, mas com muito trecho técnico, seletivo também. É um circuito muito veloz o tempo todo, com frequência muito alta, não tem trecho de recuperação, tem descida longa, então só o tempo todo naquela tocada, quanto a resultado, quanto a prova, eu tô muito feliz, acho que voltei a pouco tempo da lesão, reperei lesão muito rápido, mês e meio. Transcrição e Legendas por Quintal